Hello! Hoje eu tô aqui com a Bia. Oi, gente! Lembram daquele desafio que eu falei que ia trocar de lugar com a Bia se ela ganhasse? Então aqui estamos nós e hoje eu vou me passar pela Bia e a Bia vai se passar por mim. Vamos ver como as pessoas vão reagir. Gil, Gil, manda salve! Uma Julia Money Girl aqui. Agora! Manda salve! Nossa, Gil, estão pedindo salve pra você. Você não vai mandar salve? Ih, você fala salve, mas você não vai falar salve. Agora você vai falar salve. Oi, gente! Oi, gente! Você só fala isso. Eu não acredito, eu tô muito feliz! Hello! Hello! Oi! Oi! Começou a partida aqui, será que a Bia é inocente? Será que a Bia é murder? Será que a Bia é xerife? O que será que a Bia é... A Bia, Bia, a Bia é inocente. Oi, Júbis, tudo bem, Júbis? O que você tá fazendo aí, Júbis? O que você está fazendo? Então, Bia, Bia... Oi, pode contar. Eu tô tentando procurar a moeda, cadê as moedas? Não existe mais moedas? Oi, fãs! Oi, fãs! Não, não! Você é toda fofinha, pequenininha e baixinha. Oi, Bia. Oi, Bia. Não, gente! Não! Eu sou tão baixinha e pequenininha. Eu sou alta, gente! Sim, eu sou baixinha. Ai! Também morri, quem foi? Que palhaça! Me matou! Eu não falo assim! Você fala! Nossa, eu morri! Que pena, não é mesmo? Gente! Por que você falou muito assim? Pior que eu falo, só pra as vezes. Toda vez que a Bia vai me contar uma notícia ruim, ao invés de eu falar, nossa, Bia, calma, vai ficar tudo bem. Eu falo, que pena, não é mesmo? Tá falando Bia! Oi! Como é que você vai responder? Oi? Oi! Ah, sim. Oi! Oi, Manu! Tudo bem? Oi! 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 Minha amiga, você só não tá aqui. Ah, que pena. Meu Deus, Manu, não tá de pena. Oi, Manu! Olha a Hello Kitty! Tira print! Oi, Hello! Sim! Eu sou baixinha! Meu Deus! Eu não fui te falar isso! Gente, eu sou tão alta. Ai, eu tô tão feia hoje. Nossa, eu tô tão acabada. Nossa, tá mesmo. Né, Bia? Você tá tão feia, Bia. Eu sei que tô. Nossa, eu sou muito feia. Ai, eu já morri. Nossa. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? A Julia já foi infectada, todos foram infectados e estão verdes. Meu Deus, não! Que isso? Que perigo. Deixa eu ver, mas o que a Jibis faria? Ela me matou só porque eu sou pequenininha. Não! Não para com isso! Vou enchar a sua imagem. Gente, quem gosta de mim, pula. Eu não falo isso. Quem gosta de mim, pula. Pula, pula, todo mundo pula. Quero todo mundo pulando. Por que ninguém tá pulando? Ah, mas você pulou! O quê? Você pulou! O que que tem? Ah, você é a Bia. Você não é a Jibis. Eu esqueço. Sim! Deixa eu ver. Alguém pulou? Fofoca! Meu Deus, lá vem! Hoje eu espirhei e saiu meleca! Eu tô manchando a imagem da Bia, gente. Bia! Oi! Pito! Tá me chamando por quê? Não tem credito. Oi, Jibis linda! Ah, eu vivi uma inocente porque eu sou baixinha e pequenininha e todo mundo quer me matar. E você, Jibis? A Jibis é inocente! A Jibis tá brava, a Jibis tá estressada. Por que a Jibis tá estressada? A Jibis tá sempre tão de bom humor. Ah, tá assim. O que é? Tá sempre de bom humor, Jibis. Jibis é um amor de pessoa. Por que tava parada aqui? Quem tava parada? Me olhando. Quem tava parada? Deixei muito estressada agora, eu falei. Por que tá parada aqui me olhando? Ih, eu não discuto com os outros assim. Eu não discuto com os outros de essa forma. Agora vem discutir! Ah, eu não. Eu não. A Jibis falou, eu não sei. Eu fiquei com... Ih, morri. Eu acho que morri também. Ah, droga. Ah, você foi perto? Tava. Na hora de você. Nem viu, mano? Eu não vi. Ai, eu sou tão baixinha e pequenininha que chega até a ser fofo. Ai, meu Deus. Que saco. Para, para. Ai, meu Deus. Quem será que falta, hein? Para eu matar. Nossa. Quem será que falta? Ih! Quem será que falta? Ahn. Ih, tá tentando atirar em mim, palhaça? Ih, atirou em mim! Que ódio! Ah, beleza. Eu sempre morro na última pessoa. Ih, Bia morreu. Ai, me matou. Doeu minha cabecinha pequena. Ahn, que saco. Eu sei te interpretar muito bem. Você é toda fofinha e pequenininha. Muito fácil. É sim, eu sou baixinha e pequenininha. Sim, você é tão fofinha e kawaii. Eu sou muito kawaii. Estão pedindo um apelido. Estão pedindo um apelido? Qual vai ser? Cadê? Cadê? Dessa vez você que vai apelidar, porque você que é a Júbis. Bia, tá. E começou a partida e a Bia é uma inocente novamente. Júbis também é uma inocente. E eu não tenho ideia de apelido. Bia, você tem algum apelido pra dar? Bia, a Bia tem um apelido pra dar. É... Loirinha 2.0. Coloca Loirinha 2.0. É isso. Loirinha 2.0. 2.0. Tá. Bia, deixa eu te dar uma faca. Deixa eu te dar uma faca. Como você tá loucada? Não, não quero. Você que é assim. Ah, tá. Ah, tá. Bia, se você ficar demorando pra matar, a partida acaba. Você não tá entendendo isso? É verdade, né, Bia? Não, né, Júbis. Desculpa, errei. É muito parecido os nossos nomes. Ai, ai. É. Parecidos. Por que você tá parada, hein, Bia? Por que você tá parada? Hein? 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 Me mata logo, vai. Eu aceito a morte. Olha, eu só tô esperando aqui. Te vendo, sabe? Vai, me mata logo. Eu aceito a morte. Eu aceito. Parece que eu tô escalando. Posso mostrar um segredo? Ah. Eu sei. Conheço de nós. Ei! Foi você? Foi você? Que? Eu não tenho nada que entrar de padaria essa. Ah, é a Julia Mine Girl falsificada. Cuidado, anda pulando. Ela vai atirar em você. Anda pulando. Oh, uma tonta mesmo essa Júbis. Júbis tá muito ruim hoje. Deixa eu ver, quem que a Júbis pode fazer? Oi, gente. Hello. Quem gosta de mim, pula. Pula. Isso. Coloquei uma pinteira pra pular. Vi me copiando. Eu vou fazer a Júbis ficar analfabeta. Não. Sim, porque eu tenho inveja de você. Não. Vi me dá uma faca. Tindon sim, Beste. Não. As duas é analfabeta agora também. Não vai ser só eu, não. Não. Isso é um absurdo. Cadê você, hein? Cadê você? Aqui, me dá uma faca. Júbis. Fala. Me dar um abraço. Aqui, ó. Um abraço. Aqui, ó. Não. Não abraço. Gosto de abraço. Sai daqui, menina. Eu não gosto de abraço, não. Mas eu gosto. Por que que eu tô assim? Assim como? Você tá me vendo? O que que é isso? O que que houve? Sei lá. Bia, tudo bem? Tudo bem, a Bia. Tá tudo bem. A Bia tá bem. Tudo bem, tudo bem, Bia. Oi, Julia Money Girl. É você mesmo? Sou sua fã. Deus. É muito bom manchar a imagem da Bia. É muito bom manchar a imagem da Bia, gente. Ai, que ódio. Cadinha da carona. Se o Mordor estiver aqui, eu me recuso a morrer. Sim. Sim. Cadê a Cris? Eu que amo. Girl. Eu te amo. Tira a print, Ju. Eu te adoro. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram. Coloquem nos comentários mais desafios para a gente fazer. E é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente.